E aí, chato da mena. Que desgraçado. Que tirão, hein, Beto? E aí, não consegui virar a tempo. E aí, se eu quisesse, você vai conseguir. Pede pra começar aí já, velho. Ah, não morreu, velho. Sim, senhor. Devear a posição. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O? O que é? 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 O? O que é? 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 O? O que é? 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 O? 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 O?